Deixa eu ver se o corpo virou Bate Vai Aé Bate 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 Boa Bate 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 E aí Ah! Pai Pai Pô Pai 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 Vem. Vem. Vai. Dito a dito, ó. Comprou a mão pra comprar o meu deles. Fechou o pau. Vem. Vem. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, continua. Vem. Vai, vai. Vem. 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 E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL